I really think you should be Da pra vir na cara dela safada Da pra vir na cara dela tarada Vem com o DJ R7, tu sabe o procedimento R7 soco nela, ela gemendo, gemendo O caos em que soco nela, ela gemendo, gemendo Os criat soco nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair pra sentar R7 soco nela, ela gemendo, gemendo O caos em que soco nela, ela gemendo, gemendo Os criat soco nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar caixão tardendo, vai R7 sucou nela, ela gemendo, gemendo O caos em que sucou nela, ela gemendo, gemendo Os cria que sucou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo Tá pra ver na cara dela safada Tá pra ver na cara dela tarada Brinco de R7, tu sabe o procedimento R7 sucou nela, ela gemendo, gemendo O caos em que sucou nela, ela gemendo, gemendo Os cria que sucou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo R7 sucou nela, ela gemendo, gemendo O caos em que sucou nela, ela gemendo, gemendo Os cria que sucou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo Quer desafiar, não tô entendendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7 vai voltar caixão tardendo R7 sucou nela, ela gemendo, gemendo O caos em que sucou nela, ela gemendo, gemendo Os cria que sucou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo Depois dessa noite vai sair caixão tardendo FIXOU USE ILL nos dê FIXOU USE FIXOU USE ILL